Olá galera, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 13. Não gosto muito desse número, mas tudo bem, está aqui o 13. Hoje na aula do dia 30, raiz quadrada de 970, mais 2 no quadrado que é 4, 2 vezes 10 ao cubo, que é 2000, mais raiz quadrada de 400 que é 20, então 2020. Então estamos na aula do dia 30, do 4 de 2020, aula de número 13, onde o professor vai deixar gentilmente para vocês uma tarefinha na página 50, somente dois exercícios 4 e 5, sempre naquele esqueminha. Resolver o exercício no caderno, deixando o desenvolvimento completo, está certo? Então, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a resolução da tarefa da aula passada, até para a gente fortalecer um pouco mais o conhecimento daquela aula, tá? Então, dentro disso, página de número 49, exercício número 1, o professor vai escolher alguns itens para fazer com vocês. Então, eu vou fazer no exercício número 1 o item A e o item C, e depois do exercício número 2, eu quero fazer com vocês a letra B, até esqueci de colocar aqui, tá? É a letra B, coloquei só o 2, não coloquei a alternativa. Então, aqui é 2, letra B, e eu quero ver também, o tempo se der, é um tempinho legal, a gente faz também a letra C, porque a letra C é muito parecida com aquele exemplo que eu comentei com vocês na aula passada, que eu deixei para vocês entenderem e irem em casa, né? Então, está lá no livro de vocês, na página 49, exercício por coincidência aqui, o exercício B, tá? Então, que eu deixei que vocês fizessem uma observação, tentassem compreender esse exercício para fazer os demais. Mas, se não deu conta de fazer, a gente vai retomar ele nessa aula e a gente fala sobre isso. Então, lá no número 1, ele diz assim, determine o conjunto de solução das equações do segundo grau incompletas. Ele já falou que ele quer o conjunto de solução da equação do segundo grau incompleto. Então, vamos para o primeiro exercício. 2x² menos 18 igual a 0, eu preciso saber que tipo de equação incompleta é essa. Se ela é do tipo ax², ax² menos c igual a 0, ou se ela é do tipo ax² mais bx igual a 0, né? Porque na primeira, o termo aqui, b, aqui nosso b é 0, e aqui o nosso c é 0. Então, tem que ver em qual desses casos ela vai se encaixar para poder fazer a resolução. Então, para isso, vamos tirar o valor do coeficiente a, b e c nessa equação. O valor de a é 2, o valor de b é 0, e o valor de c é menos 18. b é centro e o termo que acompanha o x, nesse caso não tem, 18 está sozinho. E quando não está sozinho, ele é nosso termo c. Então, a equação incompleta, eu vou ter que fazer isolar essa variável, né? Isolar o x. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pegar o 2x² é igual a 18. Porque 0 mais 18 vai dar 18, eu estou transferindo. O 18 que está antes da igualdade, para depois da igualdade, nós já fizemos isso em outros casos. Já estudamos isso no sétimo, no oitavo, e agora de novo no ano. Então, eu vou ter o valor de x², eu quero x², é igual a 2, está multiplicando, vai passar dividido 18. 18 dividido por 2, então eu tenho que x² é igual a 9. Eu quero o valor de x, e não x². E como eu já sei, potência é o inverso do radical, então eu tenho que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, isso quer dizer que x é igual a mais ou menos 3. Então, nós temos a nossa solução aqui. A nossa solução, a resposta, o soluço bem grande, que a solução é menos 3 e 3 positivo. Então, eu tenho as duas raízes que ele falou da equação. Aí, fizemos a letra A. Vamos para a letra B. Vamos fazer a mesma esqueminha. Vamos encontrar o valor de A, B e C para saber qual tipo de equação ela é. C é do tipo ax² menos c igual a 0, C é do tipo ax² mais bx igual a 0. Então, vamos pegar o valor de A. A vale 1. Nosso caso aqui é menos 5x, então esse termo 5x é o nosso bx, então o nosso b vale menos 5. E o valor c é igual a 0. Então, nesse caso, eu tenho a equação de baixo, ax² mais bx igual a 0. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Vamos usar a fatoração já estudada lá no oitavo ano, quando a gente falou dos casos de fatoração. Então, eu vou verificar aqui se eu posso evidenciar isso, fazer evidência. Então, lembrando, x vezes x é x² menos 5 vezes x. Então, qual é o termo semelhante aqui para nós dois nesse caso aqui? O nosso termo semelhante é o x, então eu tenho x e vai multiplicar x menos 5, que é o termo que a gente conseguiu observar na semelhança. Então, fazendo isso, eu tenho que esse x é igual a 0, então x é igual a 0 e x menos 5 é igual a 0. Nesse caso, eu preciso resolver isso. Então, uma solução já tem que vale 0. E nesse caso, x menos 5 é igual a 0, então eu tenho x é igual a 0 mais 5. Isso quer dizer que x é igual a 5. Então, eu tenho a segunda solução. Então, a solução aqui para nós é a solução vai ser igual a 0 e 5. Observe uma coisa, gente. Nesse caso, onde o seu c é 0, você vai ter sempre duas raízes e uma dessas raízes sempre vai ser 0. Por quê? É 0 vezes 5, vai ser 0. Então, nesse caso, você tem aqui uma equação onde o produto dentre esses dois números, vamos pegar aqui, vou chamar de A e B, esse aqui eu vou chamar de A, esse é meu A e esse tudo aqui é meu B. Onde eu faço A vezes B, A vezes B tem que dar 0, então isso quer dizer que um desses valores aqui tem que ser 0. Ou é o primeiro ou é o segundo valor para dar 0. Então, nesse caso, sempre quando você tiver uma equação onde o seu c vai ser 0, uma das raízes também será 0. Então, nós achamos aqui a raiz, X é 0 e 5. Achamos essas duas raízes que a gente estava querendo. Vamos para mais um exercício. Exercício número 2. Vamos fazer A2, letra B. Onde ele diz assim, reduz as equações e a seguir determina o conjunto solução. Então, nós temos uma equação, ele já falou que é uma equação, só que essa equação não está na forma reduzida. Qual seria a forma reduzida mesmo? A professora Paula ensinou a vocês que AX ao quadrado mais BX mais C é igual a 0. Essa é só uma forma reduzida. Ela pode ser incompleta do tipo AX ao quadrado menos C é igual a 0. Ela pode ser incompleta do tipo AX ao quadrado mais BX é igual a 0. Falamos lá dos três casos dessa equação. E aqui eu não tenho ela, não sei como observar isso, a não ser depois que eu resolvo. Então, eu tenho 2Y menos 1 ao quadrado, resolvendo isso aqui. Nós já estudamos lá no oitavo ano, 2Y menos 1, que multiplica 2Y menos 1. Nós vimos isso aqui que é produto notável, né? Lá no oitavo ano vocês aprenderam isso. Eu estou mostrando a multiplicação, mas eu vou dar a solução direto desse produto notável, dentro daquilo que vocês já estudaram. Então, eu tenho 2Y menos 1, que multiplica 2Y menos 1. Isso é igual, vou multiplicar aqui, ó. Y vezes Y, Y ao quadrado. E Y vezes mais 4, mais 4Y. E mais o 1 que está depois. Então, ó, aqui nesse produto notável, eu vou fazer 2Y vezes 2Y, 2Y vezes 1, menos 1 vezes 2Y, menos 1 vezes 1. Só que eu já vou fazer de uma forma direta, que é um produto notável. Então, eu tenho o produto do primeiro, no caso, do primeiro ao quadrado. Então, vai ser 4Y ao quadrado, porque é 2Y elevado ao quadrado. Então, 2Y vezes 2Y, 4Y. Aí, mais. Aqui no caso, vai dar negativo, né? Porque vai estar negativo. Então, 2Y vezes 1. Aí, menos 2Y vezes menos 1, menos 2Y vezes menos 1, que vai dar 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, vai dar menos 4Y. Menos 4Y. E menos 1 vezes menos 1, que vai ser igual a mais 1. Tudo isso igual a Y ao quadrado, mais 4Y, mais 1. Lembrando isso, que é um produto notável, eu fiz a resolução dele de forma direta, né? Como dizia uma professora minha do lado da faculdade, ela falou assim para mim, isso aqui é trivial, gente. Então, chegar nesse resultado para vocês é trivial, né? Só que não vamos precisar passar uma noite de sono tentando fazer essa resposta. Então, agora nós vamos passar tudo que está no segundo membro para o primeiro. Então, eu vou ter 4Y ao quadrado menos Y ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar tudo que está lá no segundo membro para o primeiro com caneta de cor diferente, tá? Repetir o que está no primeiro com a caneta azul. Então, 4Y ao quadrado. Lá eu tenho Y ao quadrado positivo, vem para cá, menos Y ao quadrado. Aí, eu tenho aqui, menos 4Y, né? Lá eu tenho mais 4Y, vai vir para cá, menos 4Y. Aí, eu tenho mais 1 aqui. Lá eu tenho mais 1 que vai vir para cá, menos 1. Tudo isso igual a zero. Observaram que eu coloquei tudo que estava no primeiro membro em caneta azul e tudo que estava no segundo membro em caneta T, tá? Para vocês observarem, como mudou de lugar, mudou seu sinal. Então, vamos fazer a operação. 4Y ao quadrado menos 1Y ao quadrado vai dar 3Y ao quadrado. Menos 4Y por menos 4Y vai dar menos 8Y. Sinal igual, soma-se os nomes. Mais 1 e menos 1, soma o oposto, vai dar zero. Então, isso é igual a zero. Chegamos aqui na equação incompleta do tipo AX ao quadrado mais BX. Mas vamos tirar aqui o valor de ABC. Valor de A, A vale 3. Valor de B, B vale menos 8. E o valor de C igual a zero. Então, era uma equação incompleta e nós vamos resolver isso. Observando pela fatoração aqui, nesse caso, tem 3Y vezes Y, aqui menos 8 vezes Y. Então, eu vou ter fator comum, eu tenho fator Y. Então, Y vai multiplicar quem? Vai multiplicar 3Y menos 8. Tudo isso igual a zero. Por quê? Y vezes 3Y, 3Y ao quadrado. Y vezes menos 8, menos 8Y. Então, nisso, eu já falei que o primeiro termo é igual a zero. Então, Y vale zero. É a primeira solução. Esse termo aqui é igual a zero. E aí, eu vou ter 3Y menos 8 para resolver igual a zero. Vou igualar a zero, que nós estamos igualando a zero, que é uma equação de segundo grau. Então, eu tenho 3Y é igual a zero mais 8. Então, 3Y é igual a 8. Como eu quero o valor de Y, então, Y é igual a 8 sobre 3. Está multiplicando, passou dividindo, então nós achamos a segunda solução. Ou seja, o Y é igual a 2 dessa equação. Quem é a resolução dela? A resolução é... Nós temos aqui os valores. Zero e 8 sobre 3. Então, essa é a solução dessa equação do tipo incompleta. Então, gente, aqui nós fizemos o exercício 2, letra B, né? Foi a letra B? Não, é a letra B. Então, eu vou fazer agora com vocês o exercício 2, a letra C. Só porque nós não fizemos junto a resolução daquele exemplo que estava no livro de vocês. E como esse exercício C é muito parecido com o exemplo, então eu vou trabalhar ele com vocês aqui agora. C é igual a X ao quadrado. X ao quadrado sobre 3, mais 4 sobre 5. Tudo isso é igual a 4 sobre 3, mais X ao quadrado sobre 5. Bom, primeiro, vou observar aqui que essa equação, o denominador de D é fracionária, o denominador é todos diferentes. Então, o que eu tenho que fazer? O MMC. Então, vamos fazer o MMC de 3 e 5. 3 e 5 são números primos, a gente já sabe que o MMC aqui no caso vai dar 15, né? Não vou nem precisar fazer. São números primos, então basta multiplicar um pelo outro. Então, no lugar aqui do 3 e do 5 do primeiro membro, eu vou colocar o 15. E também no lugar do 3 e do 5 do segundo membro, eu vou colocar o 15. Como a gente já fez anteriormente, então eu tenho 15, divide por 3, o resultado multiplica lá em cima. Aí eu tenho 15, divide por 5, o resultado multiplica aqui em cima. Aí eu tenho 15, divide por 5, o resultado multiplica aqui em cima. Nesse caso, o resultado vai estar aqui. Aí eu tenho 15, divide por 5, né? 15, divide por 5, o resultado multiplica lá em cima. Então, só para lembrar isso. Então, vamos lá. 15 dividido por 3 dá 5, 5 vezes x ao quadrado vai dar 5x ao quadrado. Mais 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 4 vai dar 12. Faça a mesma coisa. 15 dividido por 3 vai dar 5, 5 vezes 4 vai dar 20. Mais 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Não precisamos mais do denominador porque nós achamos a equação equivalente. Então, eu tenho 5x ao quadrado mais 12 igual a 20 mais 3x ao quadrado. Então, vamos isolar para cá tudo que é termo semelhante. Então, eu tenho 5x ao quadrado em azul. O que está vindo de lá para cá permanece em preto. Menos 3x ao quadrado. Estou colocando os termos semelhantes próximo do outro. Aí, mais 12 em azul. Vindo de lá para cá, o 20, então, menos 20 igual a zero. Então, vamos fazer as operações. 5x ao quadrado menos 3x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Mais 12 menos 20, então, isso vai dar menos 8. Tudo isso igual a zero. Então, aqui eu vou encontrar o valor de A, B e C e ver qual a fórmula tem aqui. Então, eu tenho o valor de A vale 2, o valor de B é zero e o valor de C é menos 8. Então, aqui basta isolar a variável. Então, aí eu vou ter 2x ao quadrado é igual a 8. Passamos 8 para o outro lado. Então, x ao quadrado é igual a 8 sobre 2. x ao quadrado é igual a 4. Operação inversa da potência, radiciação. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Isso quer dizer que x é igual a mais ou menos 2. Então, as nossas soluções aqui, a nossa resposta, no caso, seria menos 2 e 2. Então, aí nós temos um trabalho bem parecido com o que ia ser feito para vocês lá naquele exemplo da página 49. Gente, então, paramos nossa aula por aqui. Fica para vocês aqui a resolução desses exercícios. Os demais vão estar lá para vocês com o gabarito postado para vocês conferirem. E fica de tarefinho, então, como foi dito no início da aula. Página 50, exercício 4 e 5. Resolvendo no caderno, colocando a resolução completa e a data de hoje. Tá bom? Fica para vocês um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.